Eu tenho que levantar com essa pressa. Ele vai novamente. Ele vai chegar. Ele vai chegar. Ele vai estar em frente. Ele vai chegar. Ele vai chegar. Ele vai chegar. Ação! Obrigado por assistir! Aplausos Aplausos Ação! O que é isso? Tchau, tchau. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.